Música Fala ai pessoal, beleza? Conjuro com mais um vídeo depois de muito tempo Tempo demais, meu Deus Depois de muito tempo eu voltei com meu canal É, meu canal estava tipo deserto né Tipo Texas Tipo isso né Depois de um mês eu voltei com meu canal Tomei vergonha na minha cara E voltei a fazer vídeos E vou voltar a todo vapor né Não que eu seja um trem né Mas vocês entenderam E meu time é um time da Bundesliga Como vocês sabem E meu time é um time caro E Até agora eu estava imaginando Será que valeu a pena montar um time da Bundesliga E gastar muito Mas muito dinheiro com ele Então eu acho que sim Valeu sim pessoal Apesar que é um futebol um pouquinho mais lento Do que o futebol espanhol E do que o futebol inglês né Mas é um futebol bem técnico E bem Como digamos Bem estudado né Bem tático Mas para você aí que está iniciando com seu Ultimate Team Você que não sabe de nada É nome pra caramba Ou você está perdido aí Você está perdendo várias partidas Uma atrás da outra Várias partidas seguidas mesmo E você fala Poxa O que está acontecendo com meu time E você não tem ideia Quem sabe você possa montar outro time Quem sabe esse estilo de jogo Não é o seu estilo de jogo próprio né O melhor estilo de jogo para você Então por que você não monta um time de outra língua Um time espanhol Sei lá Um time italiano Ou um time inglês Ou um time alemão né Ou um time brasileiro mesmo né Quem sabe Então Irei dar dicas De como montar um time bom e barato E vou dar exemplos De um time italiano Bom Eu tenho apenas 11 mil coins aqui Como vocês podem ver 11.393 coins Bem miserável né Infelizmente Mas vocês podem ver que meu time Pelo menos ele está bem montado Eu tenho o Royce Tenho o Lewandowski Tenho o Miller Tenho o Neuer Tenho o Sergio Ramos Tenho um bom time Um time bem montado Bem bonito Até que pode ser invejável vai Não Não Enfim Vamos para o que eu Queria mostrar para vocês Bora montar um time italiano Com apenas 11.000 coins Será que o giro Que você consegue montar um time É Na verdade Eu não sei se eu consigo montar um bom time Com 11.000 coins Mas Bora lá tentar É Deixa eu ver Dar um time Nome do time Milanesa Vai Milanesa Milanesa Não Tiel Tiel Sisha Ei Tiel Sisha Demorese Nossa Tiel Sisha Mano Não Tiel Sisha é da Inglaterra Cacete Vamos voltar Espera Se desse para pagar Que bosta Enfim Ne Bora É Renumerar o nome do time Milanesa mesmo, né Milanesa, Milanesa Aí, certo Bora lá, então Então, eu não tenho nenhum jogador Calma, peraí, deixa eu voltar Não tenho nenhum jogador da Liga Italiana, eu acho Bora procurar aqui no meu time Peraí, qualquer um Liga Série A Certo Bora ver se tem algum jogador Ah, tenho, tenho vários, mano Tô Tô bobeando aqui Tô mostrando demais Beleza, bora começar pelo Gomes O Gomes Ele vale Deixa eu ver Eu paguei por ele, na época 3.700 coins, né Ele deve estar valendo menos Mas, enfim Como combinado é montar um time do zero Vamos procurar no mercado, né Um jogador bom Para a Liga Italiana Aqui temos o Iguain Ele está em um bom valor Bem baratinho Mil coins Bora comprá-lo Já comprei o Iguain Certo E já Caraca, viu Caiu a conexão do Ultimate Team Isso aí é bug, tá pessoal Não é meu PC, não Meu PC tá bom Que não é aquele PC Nossa, que PC gamer, né Mas Não é tão ruim assim, né Isso aí já são servidores da EA Que estão bichados, né Diga-se de passagem Bem bichados Carregando Ah, vai, é mesmo É mesmo Certo Carregou a bagaça Mas Como vocês perceberam O jogador já foi Comprado Vamos procurá-lo O Iguain, né Cadê esse Ah, está aqui Iguain Certo O Gomes Pra vocês terem uma ideia Ele é muito barato Quer ver Vou provar que é barato Ele está em torno de mil coins Por aí Se eu achá-lo, né Aqui, ó Mil e seiscentos, ó Tá bem baratinho Lorente Também está mil coins E Já que Eu já tenho o Gomes, né Bora colocar aqui o Gomes Agora vamos Procurar Procurar o meio campo Pro time, né Porque o time não tem meio campo, né Infelizmente Mikel Arteta Michael Nossa, Mikel Quase falei Mikel Aqui, né Mikel Arteta Eu acho que é a pronúncia correta Bora comprar logo, né Está bem baratinho Mas Caceta, mano Fiz merda Eu percebi que Ele não é Da língua italiana Eu percebi depois, né Mas enfim Bora enviar para o clube Pera Remover do elenco Certo Esse FIFA aqui é muito troll mesmo É muito troll Bora lá procurar o meio campo Beleza Tem aqui o Vidal Tem o Pogba Esse Liga aí Esse Liga aqui Joga demais E o Vidal Só que o Vidal é muito caro E acho que vai ferrar O meu orçamento No momento, né O Pogba Está mais ou menos barato Tem o Borja Valero Ele é da Caramba Fiorentina Procurar outro Pogba, né Mais baratinho Deixa eu ver aqui Mira Comprar esse jogador O Pogba Ele é um ótimo jogador Mas eu vou comprar Um jogador mais baratinho Porque eu não tenho muito dinheiro Para ficar Caraca, viu mano Está vendo? Esse FIFA está muito bugado Eu vou comprar Pelo mercado normal Sem fazer esse tipo De transação Se é que vocês me entendem, né Carregando novamente E a origem atualizou, né Ela está melhor do que antes, né Mas ainda falta melhorar bastante Não querendo ser Pessimista Mas ela precisa melhorar Melhorar muitas coisas ainda Peraí Nacionalidade Liga Série A Beleza 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 Agora vamos procurar O Hernanes Para vocês terem uma ideia Do valor dele Hernanes Vamos ver o valor dele Ele também está bem baratinho É 3.100 3.200 Mas o Hernanes Do Internacional De Milão Do Inter de Milão Na verdade Ele está um pouquinho mais caro Eu acho que é pelo Não Está mesmo valor Mesmo valor Beleza Ele está por volta de 2.000 3.000 Por aí Sendo que eu já tenho O Hernanes, né Eu não vou comprá-lo Novamente Só vou Puxar aqui Dar uma Importation Aqui Calma aí Certo O Hernanes Está aqui de volta Já que Já que essa Não é minha Formação Favorita Vou deixar Esta aqui Para montar um time Bem bonitinho Um time decente Pelo menos Vou procurar Mais um No mercado Mercado da bola Do futebol Vamos lá Na verdade Mercado do FIFA Bizarro Não sei se é uma boa Deixa eu ver Comparar com Este daqui Não sei Vamos procurar Mais jogadores Aqui Aquilani Este jogador É ótimo Aqui Encontramos O Vidal Como vocês podem ver Bem mais barato Do que o outro Vidal Bora deixar No objeto De transferência Para poder Observá-lo De longe E o Aquilani Também É uma boa Jogada Mas Vou procurar O Vidal Para ver se Está mais barato Do que o outro Vidal Arthur O Vidal O Pless Beleza O Vidal Está num ótimo Valor Mas ele Está mais barato Aqui Bora Fazer uma análise Aqui no mercado Rápida Beleza Acho que não vou achar Mais Está vendo Está muito bugado Muito bugado Mesmo E pior que Vivem fazendo Manutenção Nessa bosta E nunca está bom Beleza Vamos comprar o Vidal Colocar o Vidal No time Beleza Foi comprado Com sucesso Colocar no elenco Ativo Beleza Compramos o Vidal Aquilani Também Aquilani 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 Né Alberto Aquilani Comprá-lo Também E também Eu acho que vou comprar O Robinho Acho que é uma boa Deixa eu ver Esse leilão Aqui Vai demorar muito Prefiro comprar A vista Pagar no Em dinheiro Em dinheiro Dinheiro vivo Apesar que o leilão Também é dinheiro vivo Mas é um pouquinho Mais demorado O processo E vai dar sorte Também E agora Vamos procurar Um goleiro Ah o Buffon Que delícia Cara Compraram o Buffon Pro meu time O Buffon É Ele é um goleiro Bem barato Ele é um goleiro Ótimo Nossa Sem querer Eu mudei A música Né Mas enfim Eu acho que não interessa Tanta música Né pessoal Eu acho 2.500 Aqui 2.600 Peraí Aqui está Ah é Comprado esse daqui Pera Caramba Perdi o cara Mano Acho que compraram Compraram nada Beleza Já temos um goleiro Ótimo aqui Buffon Do Juventus Né Beleza Temos o Buffon Também E agora Vamos ver O que falta Aqui Beleza Temos o Buffon Colocar aqui Agora Vamos colocar O Aquilane Vidal Também Vou deixar Deixar aqui Beleza Tem jogador aqui Que eu comprei Que não era necessário Mas enfim Liga Liga A É mais fácil De procurar Dessa forma Radu Radu Só tem o Radu Será Constante Constante É Parece aqui De Lateral Mesmo Barato Só esses Daí Constante Procurar Outro Pegador Barato Aqui Constante Certo Beleza Beleza Ele está caro Ainda Por 300 Aqui Mas vai demorar Muito Esse leilão Tem por 1100 1100 1100 Beleza Deixa eu avaliar Com o teatro Dele É que não fala Quantos ele tem Ainda Sobrando Enfim Vou comprar Ele E mandar Para o meu time Italiano E eu não posso Fazer Muito Barulho Porque Já está A noite E se eu Falar Muito Alto Coisa Vai Ficar Séria Então Beleza Já tem O meu time Italiano Montadinho Não Totalmente Montado Mas Enfim Uma boa Base Dele Já está Pronta Aqui Deixa eu Ver Procurar Aqui Meu próprio Time Liga Série A Não tem Nenhum Jogador Da Série A Mas Não Naquela Posição Tem o Balotelli Tem o Como zagueiro O Meshes Meshes Sei lá Como se fala Isso Mas Enfim Tem esse Jogador E já Vou mostrar O valor Deles Também Tem o Ogbona Acho Que Se fala Assim Né Deixa eu Ver Aqui O Caceres É melhor Do que Esse Ogbona Eu Acho 82 88 É sim É melhor Beleza Lateral Direito Tem um Michael Cacete Agora Assim O time Está Bem Montadinho Está lindo Meu time Lindo Não Né Falta Um Cara Aqui Enfim Não Precisa Ser Dessa Posição Colocar O Pizarro Aqui Colocar O Balotelli Do Milan Né Havaia Mesmo Ninguém Sabia Que Era Do Milan Pera Aí Colocar Outra Posição Meia Né Colocar Aqui O Kaká Já Era Pera Pera Procurar Aqui Um Jogador Da Itália Vou Colocando Aqui Vários Jogadores Da Itália Aquilani Lick Nunca 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 Vi Esse Jogador Zanetti Certo Deixa eu ver Tem mais Aqui As vezes Tem Jogadores Perdidos Por aqui Sabia Tem o De Natale Caramba Caraca Eu não sabia Que eu tinha Esse jogador Mano Na moral Que delícia Delícia Cara Aqui Também Tem o Guagli Guagli Rela Sei lá Rela Como que fala Essa merda Desse nome Beleza Então Meu time Aqui Está Muito Bom Bem Montado Pelo Menos Né Estão De Boas Esses Jogadores Aqui São Bem Baratinhos Eu Acho Que Nem Precisa Eu Mostrar O Valor Deles Todos Mas Pra Vocês Terem Uma Ideia KK KK Esse Daqui Também O Meshes Eles Estão Valor Bem Embaixo Pra Vocês Terem Uma Ideia KK Vai Logo Caramba KK Também Também Tem Aquele Danilo Lá Aquele Danilo Que Eu Mostrei Para Vocês Ó 950 800 Então Pessoal Aproveitei Um time Italiano É Muito Barato Dá Pra Montar Suavemente Mas Eu Recomendo Vocês Terem No Minimo 16 Mil Pra Montarem Um Time Bom Um Time Seja Italiano E Que Seja Um Bom Time Agora Tem O De Natale Pra Vocês Verem Que Ele Também É Barato Eu Não Lembro O Valor Dele Mas Eu Acho Que No Máximo Estourando Mesmo 10 Mil Estourando 10 Mil Se For Muito Aí Ó Até Ele É Muito Barato Pessoal Então Eu Recomendo Montarem Um Time Italiano É Bem Baratinho É Um Bom Time Você Consegue Montar Um Bom Time Sendo Um Time Italiano E Vale A Pena Pessoal Então Esse Foi O Vídeo De Hoje Espero Que Tenha Curtido Se Curtiu Deixe Seu Like Se Achou Muito Like A Boss Muito Bom Mesmo Esse Vídeo Por Favor Favoritem Também Comente O Vídeo Comentem O Vídeo Na Verdade Eu Falei No Singular Como Assim Cara Para Dar Informações Se Eu Não Fui Muito Objetivo Em Cada Informação Que Eu Dei E O Que Eu Posso Melhorar No Meu Canal Na Qualidade De Vídeo De Áudio Comentários Ou Se Eu Paro De Vezes De Fazer Vídeos Sei Lá Vocês Podem Falar O Que Quiserem Então Eu Agradeço Muito Por Terem Assistido Esse Vídeo Até O Final Desejo A Vocês Uma Ótima Semana E Também Aproveitem Essa Semana E Tenham Cuidado Porque Essa Semana Vai Ser Louca Vai Começar A Copa E O Bagulho Vai Ser Feio Vai Ficar Louco Mesmo Então Pessoal Agradeço Por Tudo Mesmo Por Acompanharem Meu Canal E Por Terem Paciência Comigo Então É Isso Pessoal Um Abraço Para Vocês Tudo De Bom Saúde Para Vocês Felicidades É Isso Aí Pessoal Valeu Falou E Um Abraço E Fui